Depois de uma semana complicada, com bate-boca entre treinador e jornalista, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, com um empate contra o Atlético Acreano, a diretoria do Galo demitiu o treinador. O repórter Lauro Lopes participou da coletiva do presidente do clube, que justificou a saída de Oswaldo de Oliveira. 20 jogos, com 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Terminou assim a passagem do técnico Oswaldo de Oliveira aqui pela cidade do Galo. Durante a coletiva de imprensa que confirmou a demissão do treinador, o diretor de futebol do clube, Alexandre Galo, e o presidente, Sérgio Sete Câmara, disseram que a demissão de Oswaldo tem a ver apenas com a questão técnica, os jogos ruins que a equipe vinha fazendo, e que não estaria ligada a essa demissão, ao episódio, à confusão envolvendo o treinador e o jornalista da rádio Inconfidência, Léo Gomidi, na última quarta-feira, lá no Acre. Então poderia muito bem esperar acontecer o jogo lá da Paraíba e ver o que ia dar. Se nós ganhássemos, permaneceria. Ou não. Se nós perdêssemos, eu teria um motivo para poder estar decidindo com o Galo e com a nossa diretoria pela saída dele. Mas não é por aí. A questão é da avaliação. Se vamos conseguir a classificação, se vamos ganhar o Campeonato Mineiro, isso aí depende, obviamente, de um desempenho no gramado. E o desempenho, até então, acho que isso aí é unânime, não agradou. Contudo, o presidente afirmou que essa decisão tem a ver também com a imagem negativa que se criou do Atlético após toda essa confusão, para tentar minimizar essa polêmica e que o continue focado em 2018. Falando nisso, o Atlético tem jogo pela frente, a Caldense, neste sábado, no Independência. E como a bola segue, o Atlético vai ser comandado, neste jogo, pelo Thiago Lager. Ele é auxiliar técnico do Oswaldo de Oliveira, pertence ao clube, comanda a equipe, então. Uma vitória é muito importante, já que o Atlético está ali no terceiro lugar. E somando mais três pontos, não ficaria tão longe de América e Cruzeiro, que estão ali na ponta da tabela. Um ônibus de uma empresa particular foi inserido.